A sessão foi realizada na margem da PR 280, às 17 horas dessa segunda-feira. Reuniu autoridades e usuários da pista a má conservação da rodovia, principalmente no trecho de Palmas, ao trevo do horizonte, causa a revolta. O encontro foi para chamar a atenção das autoridades para que tomem providências. Essa luta do poder legislativo é um interesse coletivo. As nossas autoridades precisam se sensibilizar com esse fato. Chegou um momento em que não se pode mais esperar. Somos sabedores que a vida útil daquela rodovia já se acabou há muito tempo. Não adianta mais você ficar jogando com as pás, emulsão de cima do caminhão, fazendo reparos porque vem a chuva e as crateras cada vez aumentam mais. Só este ano, inúmeros acidentes. Nós já contabilizamos 75 acidentes, nesse ano, naquela rodovia, com seis vítimas fatais, mais de 40 pessoas feridas, além dos acidentes que não são registrados pela polícia. Muitas vezes, quando é apenas danos, as pessoas acabam nem registrando esses acidentes. Mas o fato está aí, o problema existe, e nós esperamos que as nossas autoridades tão logo tomem providências. O que todos esperam é que o grave problema seja resolvido. Nós gostaríamos com que esse movimento não parasse por aí, até porque se as providências do governo do estado não forem tomadas, os movimentos irão aumentar. Os nossos produtores da região, os moradores da região, também irão se manifestar, já estão nos apoiando. Caso isso não aconteça, nós tomaremos novas providências, os movimentos aumentarão. Porque parece que os pedidos por documentos não estão ajudando. Nós já estamos cansados de enviar documentos, requerimentos, e as respostas muitas vezes não vêm. Então nós pedimos, por favor, às nossas autoridades regionais, aos nossos deputados que nos representam, ao secretário de infraestrutura que saia da sua zona de conforto e venha visitar o Sudoeste, considerando que, lembrando que a nossa rodovia é o corredor do Mercosul, trata-se de uma rodovia bastante próspera e importante para o estado do Paraná e as nossas autoridades, me parece, que não se deram conta dessa importância. Não adianta você ficar fazendo reparos. Chega de reparos. As providências terão que ser tomadas já. Nós precisamos dessa movimentação agora por parte das nossas autoridades. Nós precisamos dessa movimentação agora por parte das nossas autoridades.